Nesse domingo acontece em Andradas o oitavo encontro de carros antigos. A organização espera a participação de mais de 300 veículos que vão aí abrilhentar o evento. Lembrando também na Praça Doutora Alcides Moscone durante o encontro acontece a apresentação de diversas bandas a partir das 8 horas da manhã e o evento deve ir até umas 4 horas da tarde. A Praça de Alimentação também é destinada a Santa Casa da cidade com pratos de dar água na boca. Para você que está em casa, não se programou para o final de semana, não pode deixar de passar em Andradas na Praça Doutora Alcides Moscone e acompanhar as raridades que vão estar presentes nesse oitavo encontro de carros antigos.